Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar sobre preço, quanto você deve cobrar por um produto. E aí eu vou focar mais precisamente em camiseta. Mas pode ser para qualquer outro fotoproduto, como caneca de polímero, pode ser caneca de porcelana, mousepad, quebra-cabeça, não importa. Até mesmo se você trabalha com a Silhouette Camel para fazer caixinhas personalizadas, tags, toppers, não importa. Então o que acontece? Eu tenho certeza que o cliente já foi na sua loja, ou aí no seu estabelecimento, na sua casa, no seu home office, e pergunta assim, viu, quanto é para você fazer uma camiseta? E de cara você já fala, olha, custa R$25,00, olha, custa R$35,00. Sem ao menos você se preocupar em saber o que realmente o seu cliente quer. Porque uma coisa é você cobrar R$25,00 numa camiseta, claro que é um exemplo aqui, tá pessoal? Uma coisa é você cobrar R$30,00, por exemplo, na personalização de uma caneca de porcelana, uma coisa é você cobrar numa bolsa como essa aqui, que foi feita com sublimação pela nossa aluna Priscila Suaga, você cobrar, por exemplo, R$120,00, sem ao menos você saber o que o seu cliente quer. Então qual é o procedimento que você deve seguir antes de dar o valor para o seu cliente? Muito simples, você pode colocar no seu estabelecimento, no seu home office, ou na sua casa, um boneco lá com uma camiseta, como eu disse para vocês, vou focar em camiseta, você coloca um bonequinho lá, ou mesmo que você não tenha um boneco, um manequim, você pendura lá a sua camiseta e coloca assim, a partir de R$25,00, por que a partir? Porque a partir do momento que ele vê aquela camiseta com uma estampa na frente, é R$25,00, a partir de R$25,00, e aí se ele pergunta para você, viu, quanto custa para fazer uma camiseta e você diz, de cara, R$25,00, R$30,00, sem ao menos ele saber, você está perdido e praticamente, entre aspas, quase perdendo o serviço, ficando quase no prejuízo, ou mais precisamente, diminuindo o seu lucro. Por que eu estou falando isso, querido Maravilhos do Professor? Muito simples, meu filho, você não deve falar jamais o valor final, por que? Porque você não sabe o que ele quer, então lá na sua vitrine está a partir de R$25,00, uma foto aqui, por exemplo, se você trabalha com foto personalizada, uma foto na frente. Se ele falar para você assim, beleza, R$25,00 a camiseta, então pega aqui o meu pendrive, espeta aí, vamos escolher aqui as imagens, eu quero colocar uma na frente, aqui na manga, do outro lado, aqui nas costas e aqui embaixo também da camiseta. Aí você vai falar assim, mas aí não dá, né? Dá sim, você já deu o seu valor. E se você não cumprir, pode dar um grande problema, não é verdade? O cara vai lá nas redes sociais, hoje é tudo rede social, né? O cara se sente incomodado, ele vai lá na rede social fazer uma pequena reclamação. E aí fica complicado. Então o segredo para você trabalhar com qualquer fotoproduto, ou qualquer tipo de serviço, até mesmo se você personaliza com a silhuete, como eu disse, é sempre fazer um briefing, saber o que o cliente quer. Sabendo disso, aí você determina o seu valor. Então se ele quer no peito, nas duas mangas, atrás e aqui embaixo, por exemplo, fica R$40,00. Ou seja, aí sim você está dando o valor real do seu serviço, porque aí você sabe realmente o que o seu cliente quer. Ah, eu preciso fazer uma caneca personalizada. Olha, a minha caneca personalizada com uma foto a partir de R$20,00. Você vai colocar lá na sua vitrine. Se você fala que a caneca custa R$20,00, ele vai trazer um monte de foto e você sabe que funciona desse jeito. Se você está nesse ramo ou está começando agora, já fica aqui a dica para você, do seu querido maravilhoso professor, tá certo? Então antes de dar qualquer valor ou preço como você achar melhor, é sempre bom você questionar, fazer um briefing com o seu cliente, beleza? É, meu filho, não é fácil não, hein? Pensa que é fácil trabalhar com fotoproduto e lembrancinhas? Não é fácil não. Bom também. E se você não sabe, a comunidade web agora está vendendo equipamentos, prensa térmica, prensa cilíndrica, caneca de polímero, tinta sublimática, papel resinado, tudo para sublimação, tá certo? É só você vir aqui na rua Bresser número 149 e também passar uma mensagem aqui para a gente nesse WhatsApp, para que a gente possa se interagir, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim. Bom também. Não esquece, para você montar primeiro um restaurante, você tem que saber cozinhar, porque se o cozinheiro faltar, você vai lá e faz, certo? Bom também.